Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje eu quero conversar com vocês sobre um novo filme da Netflix chamado Laço Materno Bom pessoal, Laço Materno é um novo filme japonês de drama da Netflix, original da plataforma filme que estreou hoje na data de publicação desse vídeo e é um filme que trata de uma realidade extremamente cruel que muitas vezes quando a gente para para pensar no Japão a gente não se lembra que certas coisas existem lá e no caso existem porque são problemas universais já que o filme vai abordar diversas questões importantes sobre o ser humano e sobre a sociedade no geral então eu vou dar aquela breve sinopse primeiro para depois adentrar alguns pontos que eu acho importantes como os comentários sobre algumas coisas sendo assim, já se inscreve aqui no canal e deixa aquele like porque isso me incentiva a continuar trazendo vídeo aqui sobre literatura, cinema, mangás, animes, HQs, escrita e afins e também faz com que o Resenha de Minuto cresça aqui na plataforma com a ajuda de vocês a gente vai crescendo aos pouquinhos, beleza? vamos lá então, vamos falar sobre o filme aqui a gente vai acompanhar a história basicamente da Akiko que é uma jovem ali em torno dos seus 20 e poucos anos e também do seu filho, o Shurrei de início a gente vê ali ela abordando o seu filho de uma forma carinhosa até levando ele para nadar depois que ele tinha sofrido um acidente, ralado o joelho e tudo então parece até que vai ser uma história digamos assim, dramática mas com seu fundo de beleza porém rapidamente o filme acaba nos mostrando a que veio a partir do momento que ele mostra que a Akiko é uma mãe extremamente relapsa ela não sabe criar o seu filho, não se esforça para tal e além disso ela acaba tendo um vício muito grande em apostas nas máquinas de Pacherico que no caso são aquelas máquinas tipo caça-níquens que faz com que ela se afunde num poço praticamente sem fim onde ela vai viver pedindo dinheiro emprestado para outras pessoas inclusive para a própria família que já está farta da Akiko fazer esse tipo de coisa mas também acaba se envolvendo com outros homens em busca de dinheiro em busca também de encontrar alguém que se afunde no poço junto dela em todo esse cenário a gente vai ter então a vida do Shurrei sendo retratada ali em meio a todo esse cenário conturbado entrou em meio a toda essa relação familiar extremamente desestruturada e é claro que por consequência o Shurrei vai crescendo e se tornando um adolescente com problemas diversos mas eu não vou mais me adentrar em relação à história porque é legal vocês acompanharem agora eu quero bater algumas teclas que eu acho importantes aqui como vocês poderam ver um dos temas que esse filme vai abordar é essa relação maternal por assim dizer o pai do Shurrei ele é um cara que paga pensão até se oferece para cuidar do filho com vida para morar mas o Shurrei é extremamente manipulado pela mãe o Shurrei em todos os momentos ele digamos assim, ele tem um afeto muito grande pela mãe mesmo que a mãe não devolva esse afeto para ele e tem aquele instinto de tentar proteger esse tipo de coisa então ele acaba sendo manipulado ele muitas vezes vai pedir dinheiro ele muitas vezes, digamos assim, mente vai tentar fazer as coisas por causa que a mãe criou ele dessa forma a mãe controla o psicológico do filho fazendo dele uma criança psicologicamente dependente de algo extremamente ruim então a gente tem toda essa questão de criação relapsa de falta de senso de maternidade de falta de senso de paternidade também mas eu acho que o filme também aborda outras questões que estão em torno disso em torno de situações como essa que são questões de violência doméstica tanto violência doméstica contra a mulher quanto a violência doméstica contra a criança a gente tem uma questão que eu acho muito importante que é quando a gente vê problemas sociais desses que não necessariamente são relacionados a nós ou a nossa família ou a pessoas que a gente gosta enfim a gente acaba, digamos assim observando de fundo se sentindo agoniado com aquilo mas muitas vezes a gente não faz nada para poder ajudar não que a gente tenha que resolver os problemas do mundo da humanidade mas às vezes perguntar se está tudo bem às vezes intervir em alguma situação que a gente sabe que está errada já pode ser um bom pontapé inicial para as coisas poderem melhorar ou para talvez mudar um pouquinho a gente percebe que muitas vezes haviam pessoas na vida do Shohei que poderiam ter vido naquela forma como a mãe estava criando mas muitas vezes não faziam o filme em certos momentos até traz algumas personagens que tentam fazer algo diferente como assistente social mas é aquele fundo de esperança que quando a gente já está tão afundada ali naquele poço de desgraça que mesmo essa esperança pequenininha é algo que não parece que vai ajudar eles porque toda a sociedade como um todo não se une para poder tentar resolver esses problemas da sociedade como geral porque não adianta a gente fechar os olhos achando que aqueles são problemas pessoais de certas famílias que isso nunca vai atingir a gente porque como sociedade a gente tem responsabilidades a gente deveria se unir para poder fazer denúncias se unir para poder ficar pelo menos indignado com essas situações a direção do filme até brinca com isso já que em vários momentos ela toma planos que faz como se a gente fosse um espectador naquela cena subjetivamente olhando o que está acontecendo e até mesmo quando ela se move muitas vezes como a gente realmente fosse uma câmera na mão como se fosse um plano em primeira pessoa de um terceiro personagem que está vendo toda aquela situação fazendo até movimentos bem sutis de forma que como se estivesse caminhando em direção à cena mas depois retroage de forma como aquela pessoa que quer ajudar mas fica com o pé atrás sempre então é um estilo de cultura que a gente tem que mudar e como eu falei é um tipo de coisa que muitas vezes a gente não vê retratada em coisas japonesas porque a gente sempre vê o melhor lado do Japão para assim dizer mas são problemas relacionados aos seres humanos que inclusive estão presentes não só no Japão mas em todo o local do mundo todos os locais do mundo desigualdade social violência doméstica relações maternais e paternais relapsadas com seus filhos filhos sendo criados de forma extremamente erradas sem frequentar a escola sem ter contato social o churrei aqui é uma criança que acaba não tendo amigos acaba não tendo estabelecendo relações com outras crianças o que faz com que o seu desenvolvimento como pessoa seja extremamente prejudicado a todo momento na tela a gente vê a expressão mesmo que ele não diga nada em muitos momentos mas a expressão de agonia de insegurança de sabe de que realmente tem algo errado com aquela criança sempre olhando para o chão sempre com o olhar com medo de encarar sempre com medo de olhar nos olhos é um mérito muito grande tanto para o ator que faz o churrei criança quanto para o ator que faz o churrei já mais adolescente enfim Laço Maternal é um filme de drama extremamente potente e cruel não necessariamente por ter possuído violência gráfica ou nem nada do tipo até tem uma cena e outra mais pesada mas porque é um filme cruel por retratar exatamente a realidade uma realidade que a gente sabe que existe mas que muitas vezes a gente fecha os olhos sendo assim se você gosta de um bom filme de drama e quer fugir desse padrão rolandiano assista Laço Materno porque é um filmaço que está disponível na Netflix e também pode ser uma boa porta de entrada para quem nunca viu nada do cinema japonês ou para quem já viu coisa do cinema japonês mais voltada para o terror que é onde o cinema japonês tem bastante força aqui no ocidente filmes de drama japoneses também são muito bons enfim é isso espero que vocês tenham gostado se gostaram se inscreve aqui no canal deixa aqui like comenta e compartilha porque isso tudo me ajuda muito e faz o Resident muito crescer na plataforma além disso aqui na descrição eu estou deixando o link para o meu Instagram para o meu Telegram me sigam lá acompanhem porque eu sempre vou avisando quando sai vídeo etc e também tem o link para meus livros que para quem não sabe é seu escritor no caso eu escrevi Sunama Fuga que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pendragon e também Cada Segundo é Valioso que é o Suspense Policial publicado de forma independente na Amazon se vocês poderem conhecer eu vou ficar muito grato e se tiverem alguma curiosidade e quiserem saber sinopse de coisa pode me mandar mensagem lá no Instagram que eu respondo beleza? é isso espero vocês no próximo vídeo fiquem bem até a próxima tchau tchau